Dez mil vezes sem porquê Quero poder agradecer Dez mil vezes pra você Poder saber sem eu dizer Por iluminar a rua E por me enxergar Viver alta como a lua E descer pra me encontrar E ficar, e ficar comigo E ficar, e ficar, e ficar E ficar, e ficar comigo E ficar, e ficar Sem motivo, por que não? Quero dizer muito obrigado Sem motivo, sem razão Só por você ter escutado Por ser clara como o dia E por me mostrar Que em tudo há poesia E descer pra me buscar E ficar, e ficar comigo E ficar, e ficar, e ficar E ficar, e ficar comigo E ficar, e ficar Dez mil vezes sem porquê Quero poder agradecer E ficar, e ficar, e ficar E ficar, e ficar comigo E ficar, e ficar, e ficar Comigo e ficar, e ficar E ficar, e ficar, e ficar Comigo e ficar, e ficar, e ficar Legenda Adriana Zanotto